Piauí, primeiro ano do primeiro mandato. Franci Teixeira, como foi Rafael nesse primeiro ano? Amadeu foi um ano muito positivo para o governador Rafael Fonteles. Ele ganhou uma progestão não apenas no estado do Piauí. O Rafael Fonteles se tornou, de fato, uma figura, um político de repercussão nacional. Ações na área de segurança pública, ações na área de energias renováveis chamaram a atenção de todo o país, também ações na área da educação. Então, Rafael Fonteles foi um dos grandes destaques do ano, não apenas na política piauíense, mas na política nacional. E o último feito do Rafael Fonteles foi fechar esse acordo com a União Europeia, acordo confirmado pela líder da União Europeia, a Ursula von der Leyen, para uma usina de 2 bilhões de reais em investimentos no estado do Piauí, se tornando o pioneiro, tornando um case de sucesso na área de energias renováveis e, especialmente, no hidrogênio verde. E no âmbito político, Rafael Fonteles, ele também foi um artilheiro, foi camisa 9 da seleção brasileira. Ele vem conseguindo agregar uma série de lideranças, de prefeitos, inclusive, que não votaram nele, de deputados estaduais e até deputados federais. Está aí o exemplo do Átila, que é considerado o 09 de Rafael Fonteles. Então, ele está trilhando um caminho muito positivo nesse primeiro ano de gestão, um caminho que é reverberado, tanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito político, Amadeu. Ana Oliveira, rapidamente aí o Franço falou em adesões da oposição, citou um deputado federal, e você que cobre lá a Assembleia. A oposição hoje é a deputada Gracinha, se resume a ela? É a única que ainda faz algum tipo de questionamento público ao governo Rafael. Agora, eu não considero que o governador seja uma unanimidade, agora ele construiu uma autoridade que ninguém dentro da base tem coragem de questionar. A gente escuta muitas reclamações dessa dificuldade de articulação, ainda uma dificuldade de acesso dos políticos ao Palácio de Karnak, mas Rafael tem uma boa popularidade comprovada. Nas pesquisas que já foram divulgadas até agora, ele tem um nível de aprovação muito alto, acima da casa dos 70%, em algumas cidades mais de 80%. Então, ele é um político que neste momento não é questionado por sua própria base politicamente. Agora, a gente tem que saber como é que vai ser essa equação, porque é um primeiro ano de governo, primeiro ano de mandato, as eleições estaduais ainda estão um pouco distantes, ele vai ser um eleitor importante até pelo nível de aprovação nas eleições municipais, agora nem todo mundo, obviamente, vai sair contente nessa organização. E aí o desafio do Rafael fica para a organização dessa base, que é muito grande, ele vai ter o desafio de mantê-la integral até as eleições de 2026. Era esperado, Cíntia, que já no primeiro ano ele obtivesse 80% Teresina de aprovação, 80% Parnaíba, no Estado todo 80%? É, o Rafael Fonteles é um refresh, não só na política, mas na administração piauiense. Eu acho surpreendente esse primeiro ano dele, essa performance dele, essa disposição que ele tem de desenvolvimento do Piauí, de pensar grande. Efetivamente, o Estado precisava de alguém como o Rafael Fonteles. Acho que também concordo com o Francis, ele se destacou nacionalmente com uma série de ações bastante positivas, afirmativas, políticas afirmativas, que são tão necessárias ao nosso Estado, mas acho que o governo dele precisa melhorar a área social e a questão da segurança, que a gente termina o ano numa situação muito ruim, como começamos. Quero saber a sua opinião, Marta Santos, esse primeiro ano aí, Rafael. Olha, Madeu, eu ia falar justamente dessa área da segurança pública. Eu acho que foi uma área de que não faltaram investimentos, não faltaram ações. A gente vê diariamente nos noticiários, operações da polícia civil, grita, grita, questão da grita, nas ruas, nas avenidas. Então, eu acho que foi um investimento positivo, a gente teve as atenções muito voltadas a isso, mas, infelizmente, ainda falta na prática um resultado efetivo na área da segurança pública, que eu acho que é o maior gargalo atualmente aqui do Estado. Essa é a área que eu acho que vem sofrendo mais críticas e que o cidadão mais sente falta justamente dessa segurança. Agora, um dos pontos principais, e eu diria que positivo do governo Rafael, que é justamente essa projeção nacional e essa atenção a áreas que antes não eram riscas com tanto foco, com tanta atenção, como essas pautas ambientais. O Rafael, ele viajou aí o mundo em busca de investimentos para a área ambiental, falando sobre a questão do Brasil no verde, também pretende entregar agora, no final de ano, o corpo. Então, eu acho que na saúde também teve a entrega da maternidade, da nova maternidade para a maior do Brasil. Então, eu acho que tem pontos positivos em cada uma dessas áreas, segurança, saúde, educação, também educação tecnológica, que foi muito implementada às escolas do tempo integral, que é uma área que é muito batida por ele. A questão ambiental, as faltas ambientais, que são inovadoras, eu acho que teve pontos positivos nisso, mas que falta justamente essa atenção na área da segurança pública, que eu acho que é a principal carência do Estado. Mas ele cresce, tá? Vamos avançar para Ciro Nogueira. Eu quero ouvir João Carvalho, como foi esse ano aí para o senador Ciro, que perdeu aquele protagonismo que tinha como chefe da Casa Civil, um homem forte de Bolsonaro, e agora está na oposição aqui, e é também um dos que se mantém ali fiéis ao Bolsonaro. Não, o João olhou para mim e, com a cabeça, não confirma o que eu estou dizendo, explique. O senador Ciro Nogueira está se comportando como o progressista sempre se comportou. Entra um novo governo, mesmo sendo em sua oposição, ele começa um diálogo, aí diz que vai manter uma posição independente, depois aceita o ministério e depois está na base. É o que acontece todas as vezes com o progressista nos últimos anos. Não está na base. O André Fufuco foi indicado por quem, rapaz? O André Fufuco, o pessoal da Caixa Econômica, foi indicado por quem? Por mim? Eu me indiquei. Não discuta não, deixa o bicho falar. Abadeus, não tenho nenhuma dúvida que a indicação do André Fufuco, a indicação da direção da Caixa, passa pelo Ciro Nogueira. Não tenho nenhuma dúvida disso. O que ele não quer agora, até que ele quer ficar feio, é colar a imagem com o governo Lula, que ele tanto criticou o presidente. Estão devagar, né? Estão devagarzinho, né? Não, não, mas... É em doses ou biopáticas. Qual é a crítica do governo? Eu posso pedir o socorro ao Ari? Posso? Tenta, vai. Vou pedir socorro ao Ari. Mas, Ari, doutor, eu vejo ali nas redes, é tweet dia sim, dia não, às vezes dois por dia, do senador Ciro contra o Lula e o governo do Lula, Ari. É na campanha que ele está falando. Não, agora. Olha... Ah, não está chegando, é para o João. Ari, por favor, reenvie para o João esses tweets lá. Por favor. Do governo Lula, do governo Lula, o senador Ciro Nogueira quer distância. Olha aí, olha aí. Mas ele não vai deixar falar, não. Então, porque eu não entendo o que é que você pede a opinião, Ciro. E se eu não deixo da pessoa ter opinião? Mas vamos lá, retrospectiva, o ano vai já recomeçar, né? Quem sabe a gente reescreve essa história. Vamos lá. O senador Ciro Nogueira quer distância do governo Lula. Mais distância da imagem e, sobretudo, via redes sociais. Mas ele quer proximidade dos cargos, das emendas, da liberação de recursos para os prefeitos dele no Piauí. Então, é preciso que você entenda. É a política real. Ele vai ficar do lado? Não. Ele vai atacar? Vai. Mas ele está dentro. Óbvio que ele está dentro. Porque ele precisa. Porque, para ser reeleger senador, ele vai precisar do apoio maciço de prefeitos no interior do Estado. Esses prefeitos não vão de graça. Só vão se chegar dinheiro, se chegar recurso. E, nas eleições municipais do próximo ano, o Progressistas já vai desidratar. Se fala aí em 50 prefeitos... O João falou. 50, é isso. 50. Presidente do Progressistas. Deputado Júlio Arcovejo também. Mais uma fonte... Chegaram até 210. Uma fonte minha no Palácio de Karnak disse o seguinte. Pois? O Rafael tem uma planilha. E se o Ciro enfesar muito ele, fica com 30. E ele tem todo o planejamento de onde pegar esses 20 dos 50. Então, é isso. E vai votar no Dino, viu? E vai votar no Dino. Não, é um dos primeiros que era o jogo que votaria no Dino. O Franz Deixeira trouxe essa apuração que ele vai votar no Flávio. Vai votar no Dino. Não, ele disse que está em decismo. Está em decismo. O Ciro está em decismo. O placar diz. No Dino? O Ciro está em decismo. Está em decismo nada, mas ele deu 10 entrevistas dizendo que ia votar no Dino. Não, está em decismo. A Cíntia apurou. Ele agora, ele falou que está em decismo, mas ele vai votar a favor. Qual é o cargo agora? Para essa indecisória. Hã? Aí é difícil agora. Olha aí, João. Quanto vai custar essa decisão? Vejam bem. Nessa hora, Pauliano. Nessa hora, não. Agora ele está certo. Várias ações eleitorais. Pronto. Eu acho isso. Não estou dizendo que isso é um cargo. Meu amigo velho, aquilo se transformou no mercado do peça. E esse presidente da Câmara, ele é tão descarado que ele nem pensa. Descarado. Essa pontuação, eu estou reportando a realidade. Não estou fazendo juízo de valor. Estou reportando que é assim que acontece. O que eu estou dizendo é que o Lira, ele é tão descarado que ele vai fazer entrevista e diz, olha, o presidente me prometeu isso. Se não coisar, eu vou tirar da pauta. É assim, um escambo. Um escambo, para não falar uma corrupção. Descarada, rapaz. O cara nem... Não, eu estou passando com o presidente, podia não entrar no detalhe. Mas ele diz literalmente que se não vier os cargos para o Centrão, não sai. Reserva dos Babassus. É um bairro planejado. Localização exclusiva na Avenida Kennedy. Ao lado do Aldebaran Ville. Reserva dos Babassus tem a melhor infraestrutura de Teresina, sem taxa de condomínio, com a área de lazer completa. Acertar lotes a partir de R$ 131 mil. É isso mesmo. E o financiamento é direto com a construtora. Não tem burocracia, não. E você pode parcelar em até 180 meses.